Uma em cada três mulheres morre por doenças cardiovasculares, portanto continua a ser a principal causa de morte nas mulheres são as doenças cardiovasculares. Infelizmente existe não só uma redução, um baixo conhecimento da mulher sobre os riscos que correm em relação às doenças cardiovasculares, os próprios profissionais de saúde também têm uma atitude mais passiva relativamente à discussão desta abordagem dos riscos cardiovasculares com as mulheres e mesmo o tratamento, portanto as mulheres são sub-tratadas de maneira geral nas várias patologias cardiovasculares, atrasos no tratamento do enfarte, menos utilização de fármacos modificadores de prognóstico, portanto há um sub-tratamento das mulheres também por menor awareness dos profissionais de saúde e finalmente as mulheres têm um maior risco cardiovascular para alguns dos fatores de risco cardiovascular mais estabelecidos como a diabetes, a hipertensão, por exemplo, são situações que na mulher tem mais risco cardiovasculares do que nos homens, existem fatores de risco que são menos discutidos e menos falados mas que são mais preocupantes das mulheres, fatores socioeconómicos e psicossociais que têm um maior impacto nas mulheres e por outro lado há fatores de risco específicos das mulheres, alguns relacionados com a gravidez como a hipertensão, a diabetes, ou a hipertensão a hipertensão durante a gravidez, o parto pré-termo, os abortos recorrentes espontâneos e outros fatores de risco do ponto de vista ginecológico como o síndrome do ovário poliquístico, a menopausa precoce ou por exemplo a endometriose ou o parto pré-termo são situações que aumentam o risco cardiovascular das mulheres e daí que estas doenças devem ser sinalizadas e identificadas pela medicina geral e familiar e pela ginecologia, onde estas mulheres recorrem muito mais frequentemente do que um cardiologista quando vão ao cardiologista já é tarde demais, já tiveram um evento de cardiovasculares portanto devem ser monitorizadas e rastreadas mais precocemente com as outras especialidades que devem interligar muito mais frequentemente com a cardiologia e alertar, chamar ao alerta para estas situações que devem ser tratadas e valorizadas das mulheres Música